Já em 78, 79, 77, 78, 79, os operários do ABC pararam o Brasil, mas o Geisel era ainda presidente. Ou seja, é um processo que vai desembocar em 1985, quando termina o mandato do Geisel. Neste momento, a população não aguenta mais os governos militares, de modo muito majoritário. E como isso se manifesta? Se manifesta pela campanha pelas Diretas Já. A campanha pelas Diretas Já foi uma coisa inacreditável. Ela pegou fogo, ela incendiou o país. Houve manifestações de um milhão de pessoas nas grandes capitais. Virou uma coisa... E aí a gente pode voltar a falar da imprensa. Porque, nesses momentos decisivos, a imprensa passou a ter... A imprensa captou antes esse anseio de fim do ciclo militar, de a gente voltar a ter uma democracia normal. Eu quero eleger o meu presidente, o meu prefeito, o meu governador. E um jornal se destacou nisso, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, que era um jornal paulistano, tímido, que não tinha grandes... A velha geração dos caldeiras, dos frias, estava envelhecendo. Chegaram à nova geração dos herdeiros. E eles perceberam... Eles captaram antes de todo mundo esse sentimento. A gente precisa mudar. Não dá para continuar dessa maneira. E como é que nós vamos mudar? Vamos fazer direta já, porque nós queremos eleição, nós queremos ter partido de oposição, nós queremos ter imprensa livre. Para isso, nós precisamos ter eleição direta já. Foi um baita de um movimento. Foi um marco na imprensa isso também, em ferramenta de comunicação? Foi um marco histórico. Quem estuda jornalismo e tal tem que voltar para esse período. porque nesse buraco que a Folha abriu, todos os órgãos de imprensa perceberam. Ou eles iam atrás, ou eles iam ficar para trás. Ficar para trás. Eu morava no Rio nessa época. As bancas e jornais estavam abarrotadas da Folha de São Paulo. No Brasil inteiro, as pessoas queriam ler a Folha de São Paulo. Porque a Folha de São Paulo decidiu tomar posição. Foi uma coragem, foi um ato de coragem. Foi um ato de coragem. Decidiu e fazia diariamente editoriais, matérias e reportagens, exigindo as diretas já. E aí todos os órgãos de imprensa, uns mais, outros menos, foram perdendo o medo do governo militar e entraram nessa vibe direta já. Eu, no Rio de Janeiro, para contar uma historinha pessoal aqui, eu era o chefe de reportagem da Rádio Tamoio, no Rio de Janeiro. Eu tinha ido para lá para organizar um pouco ali. Eles haviam mudado de dono, eles tinham demitido praticamente todo mundo, eles queriam começar uma nova rádio. Só que o comando da Rádio Tamoio ficava no Ceará, então eles não tinham muito controle. Eles tinham um cara lá, um gerentão lá, mas ele era um executivo, ele era um homem mais de negócios, mais de conseguir anúncios. Ele não era muito ligado no jornalismo, não sabia muito o que estava rolando. Eu deitei e rolei-me. Eu transformei a Rádio Tamoio num bastião, assim, da campanha da direta já. Eu pautava o dia inteiro e mandava o dia inteiro, você pode fazer matérias sobre isso, etc. Aí convocava, assim. Deixei de lado aquela coisa do jornalista ouvir os dois lados, ser imparcial e tal. Escolheu uma linha e foi, né? Escolheu uma linha e falei, gente, direta já. Vamos embora. No dia da grande concentração da Candelária, que foi um milhão de pessoas, foi, assim, super emocionante. Nós saímos todos, uns 40 funcionários da rádio, fomos a pé, ficava na urca ali, atravessamos o aterro do Flamengo todo, fomos caminhando até a concentração, porque a rádio inteira, o Brasil inteiro entrou nessa vibe. E, nesse momento, deu para ver a importância da imprensa.